Olá, boa tarde. O saque de até R$ 1.000 do FGTS começa essa semana. O pagamento começa quarta-feira, dia 20, e vai até 15 de junho, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Quem tiver conta ativa ou inativa pode realizar o saque. O dinheiro será disponibilizado na conta do Caixa Tem. Para saber se você tem direito e quanto pode retirar, é só consultar o site da Caixa, o aplicativo FGTS ou ir até uma agência. Os nascidos em janeiro poderão sacar o dinheiro já a partir desta quarta-feira. O calendário completo você encontra no portal bandimulti.com. E a taxa extra na conta de luz deixou de ser cobrada nesse último sábado. A medida que encarecia os custos da energia elétrica estava em vigor desde setembro de 2021. A redução estimada pelo governo nas contas de luz para o consumidor é de cerca de 20%. E olha só isso, um superfã do Homem-Aranha bateu recorde ao assistir 292 vezes o novo filme do super-herói nos cinemas. No total, ele levou 720 horas vendo o terceiro filme do Homem-Aranha, o que equivale a 30 dias corridos assistindo. Para conseguir isso, ele gastou o equivalente a R$ 16 mil e acabou entrando no livro dos recordes. E olha só essa história. Um homem foi preso após fingir o mal-estar com a intenção de não pagar a conta de quase R$ 6 mil em um bar em Goiânia. De acordo com a comanda, o homem pediu vários tipos de bebidas alcoólicas e também carnes. E na hora de pagar a conta, ele alegou que estava passando mal. E assim, o gerente do bar chamou os bombeiros para prestar os primeiros socorros. Após o homem ser examinado, os militares perceberam que ele estava fingindo. A PM, então, foi chamada pelo gerente do bar. E uma cena assustou moradores da Praia Grande, no litoral de São Paulo. Um cachorro ficou preso entre o vidro da sacada e a tela de proteção de um apartamento. Vizinhos perceberam a situação e correram para avisar o porteiro do prédio. Minutos depois, o dono apareceu e tirou o cachorro de lá. E uma onça parda foi capturada no galinheiro de um sítio na zona rural de Botucatu. Ela ficou presa na terceira vez que entrou no local para se alimentar das aves. E, inclusive, já havia comido 80 galinhas que estavam no local. Após a captura, ela foi avaliada por veterinários e foi solta em uma região de mata da cidade. Ela era uma fêmea adulta que estava saudável e não tinha lesões. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo vai encerrar o estado de emergência da covid-19. Segundo ele, um ato normativo será publicado em breve. No pronunciamento, o Queiroga disse que mais de 73% da população brasileira completou o esquema vacinal e cerca de 71 milhões de doses de reforço foram aplicadas. E Xangai, na China, registrou três mortes por covid-19 neste final de semana. De acordo com as autoridades chinesas, são as primeiras mortes desde o surto recente de contágio em que a cidade se encontra. Após alta nos casos no início de abril, Xangai passou a adotar um regime de lockdown com 25 milhões de pessoas confinadas em suas casas. E agora vamos com a Maiara para saber as notícias de entretenimento do portal Bandimute. Conta pra gente, Má! Oi, Guia! Tem novidade no mundo do sertanejo, viu? Ontem, domingão, lançou a música nova da dupla Hugo e Guilherme junto com Jorge e Matheus. A música se chama Meu Número e tem aquele toque de sofrência com saudade que a gente adora. Ela faz parte do EP Próximo Passo e ele já tá com 120 milhões de plays no Spotify. É, mas não tem só isso não, viu? Tem mais novidade por aí. O Gustavo Mioto tá comemorando 10 anos de carreira e também resolveu comemorar esse final de semana com uma novidade pros fãs. A gravação de um novo DVD. Ah, e detalhe, com a participação de Luan Santana, que coisa melhor que isso. A gravação foi lá em Florianópolis e durou 4 horas de show. Pois é, já diria Jorge e Matheus, pelo amor de Deus. É com você, Bia! Muito obrigada, Maiara. E a gente fica por aqui. Mais notícias do Brasil e do mundo você encontra em portal bandimute.com. Até mais! Tchau, tchau!